Meus irmãos, eu quero, eu quero convidá-los hoje para olharem para Deus, quero convidá-los para olharem para Deus e você pode ver Deus, você pode ver Deus naquilo que Ele fala de si mesmo, na revelação dEle, na palavra dEle eu quero convidá-lo para ouvir a voz de Deus, porque Deus fala, fala com os homens, com os seres humanos, por meio da sua palavra e eu quero convidá-lo então para que quando você olhar para Deus e ouvir a voz de Deus nas escrituras, você sinta confiança que você encontre conforto na noção de que o ser mais sublime que existe no universo, o ser mais belo que existe, mais santo mais reto, mais bendito, o ser mais glorioso de todo o universo, o próprio Criador dos céus e da terra Deus te conhece e Ele sabe quem você é eu quero convidá-lo para meditar neste Deus que te conhece desde o ventre de sua mãe desde quando, como diz o salmista, você ainda era uma substância informe eu quero que você saiba que este Deus esteve contigo durante todos os dias de sua vida em todos os instantes da sua trajetória até este momento aqui Deus acompanhou cada hora, cada minuto, cada dia, cada semana, cada ano de sua infância, de sua juventude, de sua vida adulta Deus conhece a sua história, Ele sabe também das suas lutas, Ele sabe dos seus problemas Deus conhece os seus dilemas, Deus conhece as suas contradições Deus sabe das coisas que se passam na sua mente e eu quero convidá-lo então para olhar para Deus, ouvir a voz de Deus que sabe de todas, todas as orações que você um dia levantou a Ele que se lembra de cada palavra, porque cada palavra das orações que você um dia levantou a Deus estão diante de Deus eu quero convidá-lo a olhar para Deus Deus que sabe de cada gota de lágrima que você já verteu de seus olhos Deus que sabe dos seus fracassos, que sabe dos seus pecados daqueles mais obscuros, daqueles mais que mais te envergonham que sabe das suas fraquezas, dos seus erros, dos seus segredos os segredos mais íntimos e até aqueles mais embaraçosos Deus os sabe quero chamá-lo para olhar para Deus que mesmo sabendo de todas as coisas a seu respeito é o Deus que sustenta a sua vida e mesmo que você ainda não tenha expressado fé em Deus é Ele quem sustenta a sua vida mesmo sabendo dos seus pecados e fracassos é Deus quem sustenta a sua vida e é Deus quem oferece graça e perdão a todos os homens eu quero falar um pouquinho de Deus Todo-Poderoso o Deus Eterno Criador de todas as coisas que existem o Deus Santo e Justo aquele que se faz nosso Pai nos adota para a sua família em Cristo e para isso? eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro dos Salmos Salmos 104 para que possamos aprender algumas coisas muito importantes sobre o Deus Todo-Poderoso e que é conhecedor de todas as coisas por favor acompanhe em silêncio a leitura que farei da Palavra de Deus e lembre-se que quando nós lemos a Palavra de Deus estamos lendo o texto inspirado pelo Santo Espírito e aí devemos meditar nessas palavras ruminá-las absorvê-las e guardá-las no nosso coração então guarde as palavras deste Salmo no seu coração na medida em que eu faço a leitura bendize, ó minha alma ao Senhor Senhor Deus meu como Tu és magnificente sobrevestido de glória e majestade coberto de luz como de um manto Tu estendes o céu como uma cortina põe nas águas o vigamento da Tua morada toma as nuvens por Teu carro e voas nas asas do vento fazes a Teus anjos ventos e a Teus ministros labaredas de fogo lançastes os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum tomaste o abismo por vestuário e a cobriste as águas ficaram acima das montanhas a Tua repreensão fugiram a voz do trovão bateram em retirada elevaram-se os montes desceram os vales até o lugar que lhes havia preparado puseste as águas divisa que não ultrapassarão para que não tornem a cobrir a terra Tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes dão de beber a todos os animais do campo os jumentos selvagens matam a sua sede junto delas tem as aves do céu o seu pouso e por entre a ramagem desferem o seu canto do alto de Tua morada regas os montes a terra farta-se do fruto das Tuas obras faze crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem de sorte que da terra tire todo o seu pão o vinho que alegra o coração do homem o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou em que as aves fazem seus ninhos quanto à cegonha a sua casa é nos ciprestes os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas o refúgio dos arganazes fez a lua para marcar o tempo do seu ocaso dispõe as trevas e vem a noite na qual vagueiam os animais da selva os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento em vindo o sol eles se recolhem e acomodam nos seus covis sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até à tarde que variedade Senhor nas tuas obras todas com sabedoria as fizeste cheia está a terra das tuas riquezas eis o mar vasto, imenso no qual se movem seres sem conta animais pequenos e grandes por ele transitam os navios e o monstro marinho que formaste para nele folgar todos esperam de ti que lhe dê de comer a seu tempo se lhe das eles o recolhem se abres a mão eles se fartam de bens se ocultas o rosto eles se perturbam se eles cortam a respiração morrem e voltam ao pó envias o teu espírito eles são criados e assim renovas a face da terra a glória do Senhor seja para sempre exulte o Senhor por suas obras com só olhar para a terra ele a faz tremer toca as montanhas e elas fumegam cantarei ao Senhor enquanto eu viver cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida seja-lhe agradável a minha meditação eu me alegrarei no Senhor desapareçam da terra os pecadores e já não subsistam os perversos bendize-o a minha alma ao Senhor aleluia amém um salmo tão lindo desses eu já poderia fechar as escrituras e sairia daqui com a certeza de que os irmãos receberam a palavra de Deus mas que alegria nós podermos também meditar nessas palavras e considerá-las e é o que nós faremos então e eu quero começar lembrando a todos vocês que este salmo lindo tão fascinante tão empolgante que nós lemos agora é uma oração é uma oração será que as nossas orações são assim como a deste salmo é isto que é este salmo uma oração e o salmista registrou aqui movido pelo Espírito de Deus inspirado por Deus mesmo a registrar esta oração que ele dirige devota que ele volta para Deus estas palavras são as palavras de um homem voltado para Deus embora não saibamos exatamente quem é o autor deste salmo nós sabemos que aqui ele expressa o seu amor e adoração ao Senhor por meio desta oração e nós aprendemos junto do salmista a admirar a beleza do nosso Criador neste salmo nós temos uma declaração de amor uma declaração de amor que o salmista devota ao Deus Todo-Poderoso o Deus que sustenta a sua vida é uma expressão de adoração que flui de um coração transformado de um coração que experimentou a graça e a bondade do Senhor e sabe o que nós já notamos em primeiro lugar nesta oração nós notamos nesta oração um conhecimento profundo de Deus um conhecimento verdadeiro de Deus e um conhecimento de experiência experiencial com Deus note as afirmações aqui do homem que ora do crente que eleva estas palavras a Deus do salmista ele diz que Deus é magnificente sobrevestido de glória e majestade vestido de luz e portanto ele vai concluir que Deus é grandioso e majestoso quando ele contempla a obra da criação de Deus e quando ele fala então nestes termos acerca de Deus ele revela um conhecimento íntimo pessoal e muito mas muito bem informado sobre quem Deus é o que ele diz nesta oração nestes salmos são afirmações teológicas esta oração é uma oração que traz muita teologia muito ensino sobre Deus ele articula realidades da revelação de Deus mesmo sobre Deus e devolve aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo para Deus em forma de adoração na oração que faz isto só significa que este salmista que fez esta oração tinha um conhecimento profundo de Deus de onde veio este conhecimento de Deus que levou o salmista a cantar estas palavras e orá-las ele fazia parte da comunidade da aliança certamente ouviu sobre Deus desde a infância por seus pais por seu povo pelos demais irmãos judeus pelos profetas e sacerdotes pelos levitas note como a linguagem do salmista na oração que eleva a Deus é carregada de bíblia ele faz afirmações bíblicas sobre Deus na oração que eleva a Deus mesmo e note que a bíblia do salmista nesta altura não podia ser muito mais do que o livro da lei o pentateuco os cinco primeiros livros das escrituras os livros escritos por Moisés é verdade que esta oração foi inspirada pelo espírito mas o espírito de Deus usa meios para que nós entendamos quem Deus é e os meios empregados pelo espírito de Deus na vida do salmista foi o meio no qual ele nasceu a nação da qual ele fazia parte o povo da aliança os profetas sacerdotes levitas o tabernáculo o templo os utensílios do templo a lei de Deus todas estas coisas todas estas coisas gritavam para o salmista dizendo quem Deus era clamavam para o salmista anunciando quem é o Deus salvador e redentor então nós vemos aqui um homem que ora com conhecimento com entendimento que conhecia a revelação que conhecia a lei que foi instruído junto da comunidade da aliança na lei de Deus e note como o Deus do salmista é o Deus grandioso o Deus verdadeiro e aqui se os irmãos me permitem deixe-me fazer esta breve aplicação e dizer que nós não falaremos de Deus a menos que seja nos próprios termos de Deus nós não seremos capazes nem mesmo de orar a Deus como convém a menos que usemos aquilo que Deus mesmo falou acerca de si para nós nas escrituras nós aprendemos sobre Deus na comunidade da graça na comunidade da aliança na igreja e há aqueles que pensam que a igreja não tem importância devem se lembrar que Jesus Cristo mesmo chama a igreja de sua noiva de seu povo de seu corpo e é ali nesta comunidade de santos remidos chamados por Deus onde a palavra de Deus é anunciada ensinada pregada é que nós aprenderemos sobre Deus como o salmista aprendeu na sua própria experiência na sua própria trajetória nós não sabemos quem é este salmista mas sabemos que ele aprendeu coisas muito elevadas muito elevadas sobre Deus ele tinha as escrituras ele tinha o povo tinha o templo ele tinha todos aqueles meios pelos quais Deus ensina quão especial é quando nós podemos aprender de Deus crescer em nosso conhecimento e entendimento de quem Deus é junto do povo de Deus amadurecendo em nossa fé de modo que as nossas orações como a do salmista sejam carregadas de expressões teológicas bíblicas que declaram verdades sublimes e elevadas sobre Deus e que expressam confiança verdadeira neste Deus e veja o que ele faz é exatamente isto ele declara que quem Deus é e começa anunciando que Deus é o grande criador de todas as coisas ele reconhece o salmista o orante na sua oração que Deus é o Deus criador ele é o criador de tudo que existe e ele descreve os atos criativos de Deus com poesia com beleza com encanto com um senso de admiração e de maravilha pelas coisas que Deus fez note as palavras que ele usa ele disse estendes os céus como se fosse uma cortina ele coloca no fundo dos oceanos os alicerces de sua habitação que Deus mesmo Deus lançou os fundamentos do planeta terra e que as montanhas e vales se foram por comando de Deus pelo poder da sua palavra que as águas cobrem o planeta e foram colocados onde estão pelo poder de Deus e que Deus fez a lua para marcar o tempo e o sol que sabe exatamente a hora de se pôr que Deus envia os seus espíritos e as coisas são criadas criadas e assim Deus renova a vida na terra e ele dirá então que variedade senhor nas tuas obras todas com sabedoria fizestes cheia está a terra diz o salmista da tua glória das tuas riquezas antes de nós movemos deixa eu fazer uma outra aplicação aqui para vocês quando o salmista por sua oração reconhece que Deus é o criador ele está dizendo e declarando que todas as coisas que existem na face deste planeta e em todo o cosmos em todo o universo todas as coisas dependem de Deus ele sabe que este mundo não veio a existência por si só aliás o livro da lei nas suas primeiras palavras já declaram no princípio criou Deus os céus e a terra e ele sabe que o mundo em que nós vivemos portanto não é um mundo autossuficiente ele não é auto existente não é um mundo autônomo quando ele declara que Deus é o criador ele está dizendo que todas as coisas que existem todas as coisas que existem das microscópicas às macroscópicas daquilo que se pode ver e daquilo que não se pode ver na face da terra e no universo todas as coisas derivam a sua existência do Deus criador e que tudo que é belo tudo que é majestoso tudo que é grandioso tem a sua origem em Deus agostinho ao falar da criação chegou a esta mesma conclusão do salmista e nas suas confissões ele fez uma oração que diz assim o céu e a terra existem o céu e a terra existem porque ele podia vê-los existem e o céu e a terra anunciam altissonante que foram que foram criados porque céus e terra estão sujeitos a mudanças e ele conclui então que Deus é belo Deus só pode ser belo porque toda a criação é bela agostinho diz que Deus é bom porque toda a criação é boa e ele conclui que Deus existe porque a criação existe e nós vivemos em um mundo tão cínico tão arrogante tão distante tão alienado de Deus que as nossas melhores universidades mesmo no nosso país mas pelo mundo afora os nossos homens de mente mais brilhante os nossos mais avançados recursos científicos e tecnológicos são empregados para tentar provar que a criação é autônoma que ela é autossuficiente que ela é autoexistente que são atributos somente de Deus os nossos cientistas querem provar que este mundo está aí por conta própria e então isto mostra para todos nós que o homem sem Deus que o homem sem a revelação o homem que não tem esta revelação como a do salmista o homem que não tem a graça mesmo com todo o brilho da sua mente mas sem telha do divino que ele tem e não consegue perceber é tolo como diz o salmo diz o tolo no seu coração não há Deus se pudéssemos traduzir em uma linguagem mais atual poderíamos dizer diz o idiota no seu coração diz o burro no seu coração o insensato no seu coração não há Deus porque ele não consegue olhar para a vastidão do universo a imensidão deste grande universo que Deus criou e ter este senso de encanto de beleza de maravilhar-se com as coisas da criação como o salmista tem na sua oração mas você você que aqui está nesta manhã quente na cidade de Campina Grande e que veio participar aqui deste encontro lembrar-se que os crentes os cristãos estão edificados sobre a rocha você que aqui está hoje é uma testemunha da realidade de que Deus criou os céus e terra e você é chamado é convidado por Deus para expressar este mesmo encanto esta mesma oração cheio de palavras de amor cheio de palavras de adoração a Deus você ama a Deus ama amém você conhece o Senhor amém então você deve se encantar com Ele você deve ter o seu coração repleto cheio dessa mesma plenitude senso de beleza que o salmista tinha para com Deus as suas orações devem emular este sentimento para o qual você acaba de declarar amém esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais mas o salmista ele vai adiante e ele declara que Deus é o criador dos céus e da terra mas também dirá que Deus é eterno o salmista diz aqui no verso 31 deste salmo 104 que a glória do Senhor seja para sempre e com isto ele exclama o desejo a aspiração de que Deus seja sempre glorificado pelos homens mas também reconhece que Deus é Deus eterno com esta palavra ele sabe que Deus antecede a sua criação ele vem antes da sua criação e que antes de haver qualquer coisa antes de haver qualquer coisa Deus é e ele é cheio de glória em si mesmo e para ser criador para ser criador de tudo que há é necessário é uma necessidade e os filósofos terão de admitir isso que Deus seja eterno porque ele precisa anteceder todas as coisas ele precisa anteceder todas as coisas que foram criadas inclusive o tempo como vocês ouviram o professor Adalto ensinando ele é antes que houvesse qualquer coisa se tudo que veio a existência veio por comando de Deus então segue-se que Deus é anterior a tudo que há mas deixe-me usar as categorias de Agostinho aqui novamente houve um tempo antes do tempo em que só havia Deus Agostinho vai chamar isso de o eterno hoje ele diz que na eternidade nada se passa tudo é presente houve um tempo antes que houvesse tempo antes que houvesse antes em que havia Deus e Deus plenamente satisfeito consigo mesmo porque Deus sempre eternamente foi quem ele é agora lembra o livro da lei ele começa anunciando que no princípio criou Deus os céus e a terra e agora séculos e séculos e séculos depois nem sabemos remontar a época em que Deus criou todas as coisas o salmista olha para Deus e reconhece que Deus é mesmo antes da criação que Deus é eterno vamos pensar e eu quero que você atente bastante para isto como que a nossa noção da eternidade de Deus pode encantar o nosso coração como encantou o do salmista e leva-nos a adorar a Deus saber que Deus é eterno é algo que faz grande diferença na nossa vida entender a eternidade de Deus é uma fonte de segurança e de louvor para o crente porque ele sabe que Deus é completo que Deus é perfeito que sendo eterno ele não está sujeito ao decaimento do tempo lembrar que Deus é eterno é reconhecer que ele é eterno em tudo em tudo o que ele é em todo o seu ser não há nada que Deus tenha hoje que ele não tenha tido sempre não há nada que Deus tenha hoje que ele não terá em algum tempo futuro tudo que Deus é agora ele sempre foi e sempre será por isso Deus é o Deus eu sou então se nós declaramos que Deus é amor Deus é eternamente amor se nós declaramos que Deus é bom Deus é eternamente bom se nós declaramos que Deus é justiça Deus é eternamente justiça se dizemos Deus é santo ele é eternamente santo e se dizemos que Deus é todo poderoso ele é todo poderoso para todo sempre Deus é Deus e ele é eternamente Deus que diferença isso faz para você talvez você já tenha vivido situações em que estava exuberante e feliz e uma grande decepção acontece as coisas mudam não existe aquela frase muito popular no Brasil que diz que não há mal que sempre dure e nem bem que nunca acabe sabe a nossa própria vida porque nós estamos no tempo é importante você entender isso nós não conseguimos nos entender como seres viventes sem a noção de tempo de espaço e de número tente tirar essas três coisas e você não se perceberá como um ser existente Deus não precisa dessas coisas ele está fora dessas coisas mas nós estamos nela e por isso estamos sujeitos ao tempo e as mudanças do tempo nós vivemos momentos alegres momentos tristes momentos bons e momentos maus temos momentos de grande felicidade e plenitude de grandes desapontamentos e aflição as nossas se Deus se Deus te santifica hoje ele faz para todos sempre porque a obra de Deus não tem decaimento a obra de Deus não cessa Deus Deus é eterno e tudo quanto Deus faz tem peso de eternidade e é isso que ele promete a todos nós não é? a vida eterna esta é a grande promessa para a qual todos nós olhamos é aquilo que mais nós anelamos no nosso coração é a grande esperança do cristão é aquilo que Paulo vai dizer que faz do cristianismo algo diferente de qualquer outra forma de religião porque se nós não tivéssemos a esperança da vida eterna nós poderíamos apenas viver esta vida e encerrá-la comamos e bebamos porque amanhã morreremos mas não é assim Paulo diz nós temos a expectativa de uma vida abundante inseridos na eternidade de Deus este atributo dele que ele não comunica a nós mas ele nos faz participar dele quando ele nos chama para a eternidade mas o salmista ele sabe que além de Deus ser eterno Deus também é imutável isto nos leva a este ponto da imutabilidade de Deus quando ele reconhece que Deus é para todos sempre que Deus é eterno ele também sabe e anuncia que Deus não muda porque ele diz a sua glória dura para sempre isso significa que o que Deus era ele é em todas as suas relações em todo o tempo não há mudança em Deus não há variação ou sombra de mudança o que havia em Deus antes de haver o tempo antes de ele criar todas as coisas é o que há em Deus agora e é o que haverá em Deus daqui a bilhões e bilhões e trilhões e trilhões de anos sem qualquer mudança isso significa que ele é tudo o que ele é em cada maneira e em todos os tempos deixa eu explicar essa frase para você por exemplo se o meu braço ou minha mão forem examinados minuciosamente talvez seja possível aprender muitas coisas a meu respeito muitas coisas mas não será possível que aquele que examina o meu braço ou minha mão saiba quem eu sou mas com Deus não é assim porque no meu caso tudo o que eu sou não está contido em uma parte do que eu sou mas com Deus não é assim Deus não é este ser complexo como nós somos porque ele é imutável e se fosse possível embora não seja examinar apenas uma parte de Deus e não a sua totalidade essa parte já seria tudo o que Deus é pondo isso em termos mais concretos muito embora nós jamais sejamos capazes de compreender todas as coisas sobre Deus o pouco que nós sabemos é suficiente para nos assegurar essa confiança porque Deus não é diferente em nenhuma de suas partes nós nunca vamos descobrir uma coisa surpreendente sobre Deus que contrarie quem Deus é porque Deus não muda e o que que isso significa para a gente? meus irmãos e irmãs significa que a bondade de Deus para com o seu povo não muda nunca Deus a bondade de Deus não é contingente é essencial o amor de Deus não é contingente não é condicional ao que nós fazemos mas é essencial e Deus só te ama porque você recebeu Cristo e Ele olha para você e vê o seu filho Jesus Cristo então meus amigos eu quero que vocês entendam que este Deus imutável Ele não muda o seu amor para conosco de acordo com as nossas obras Deus sempre nos amará com a mesma medida plena de amor com a qual Ele sempre nos amou Ele sempre nos amará de modo pleno perfeito completo porque o amor de Deus não é condicionado aquilo que nós fazemos será que você já experimentou algum tipo de afastamento de algum amigo? quem aqui talvez já tenha vivido uma experiência assim de separação de afastamento de pessoas que lhe eram próximas e se afastaram de você quem já perdeu um amigo já perdeu uma pessoa que já viu uma amizade até bonita se esvanecer e esfriar com o tempo com Deus não é assim porque Deus não muda nunca não há nada que você faça nem mesmo o pecado mais grosseiro que vai diminuir o amor de Deus para contigo se você é um crente verdadeiro nós não precisamos viver nesse sentimento esquizofrênico de que agora Deus não me ama mais porque eu tive um pensamento impuro porque eu pequei o amor de Deus não muda e se você se perceber em contradições e pecados corra para a cruz de Cristo onde você encontrará amor infinito mas o salmista ele vai adiante ele diz que Deus é criador ele diz que Deus é eterno ele diz que Deus é imutável e ele afirma nas palavras desse salmo 104 que Deus é o todo poderoso sustentador da criação o salmista reconhece que Deus é aquele ser que tem todo o poder que ele chamou as coisas deste mundo a existência pela palavra do seu poder que Deus concebeu a criação na sua mente imagine a beleza intrincada exuberante magnificente as nossas palavras superlativas não são suficientes para descrever a majestade da criatividade da mente de Deus que imaginou cada partícula do universo cada átomo cada átomo do universo concebido pela mente inteligente de Deus ele deu forma cores beleza ao mundo e chamou pela palavra do seu poder todas as coisas à existência e este ato criativo de Deus evidencia este poder enorme grande que Deus tem que a gente não consegue nem imaginar que a gente nem dá conta de imaginar ele é este ser que antecede toda a coisa criada que chama tudo à existência e agora então o salmista está sabendo disso ele diz que Deus também sustenta sustenta tudo o que ele criou que toda a criação obedece ao comando de Deus e aqui usando as palavras de Arthur Sproul é uma lástima que nós seres humanos tenhamos cometido aquilo que ele chama de traição cósmica porque nós é que nos rebelamos contra Deus mas como nós lemos aqui neste salmo o universo inteiro funciona em obediência a Deus porque Deus é o sustentador de todas as coisas o próprio universo reconhece que Deus é quem o sustém olha as palavras que ele diz como são belas tu fazes rebentar fontes no vale cujas águas correm entre os montes e dão de beber a todos os animais do campo os jumentos selvagens matam a sua sede avigoram-se as aves do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou em que as aves fazem o seu ninho os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento e ainda ele dirá sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até tarde e ele ainda afirma fazes crescer as relvas para os animais e as plantas para o serviço do homem de sorte que da terra tire o seu pão e o vinho que alegra o coração do homem é o azeite que dá brilho ao seu rosto veja o Deus todo poderoso criador dos céus e da terra é o sustentador da vida nesse planeta no universo na teologia isto é chamado de a doutrina da providência de Deus nem sempre nós conseguimos compreender todas as coisas sobre a providência de Deus não podemos entender com clareza este conceito mas os filhos de Deus os crentes como este salmista reconhecem a realidade da providência que é Deus que mantém a sua obra criadora sustentando toda a sua criação na terra por meios diretos e imediatos e por meios secundários Deus faz com que todo esse negócio que tem aí fora funcione estabeleceu leis físicas para que o universo funcione e ele mesmo então intervém na criação e mantém esse negócio rodando Deus sustenta a vida na terra um texto que eu quero ler para vocês de um catecismo descreve esta doutrina da providência o catecismo de Heidelberg pergunta 27 define a providência nos seguintes termos preste atenção a providência diz o catecismo é a força todopoderosa e presente com que Deus como que se por suas próprias mãos sustenta e governa os céus e a terra e todas as coisas criadas assim as ervas as plantas a chuva a seca anos frutíferos anos infrutíferos comida bebida saúde doença riqueza e pobreza todas as coisas que nos sobrevêm não vêm pelo acaso mas pela mão paternal de Deus e deixa eu aplicar isso para vocês então o que o entendimento da doutrina da providência produz no nosso coração como produziu aqui no coração do salmista nós aprendemos que Deus é soberano sobre cada situação da vida da gente as vezes a gente faz esta declaração que não cai nem sequer um fio de cabelo de nossa cabeça mas vivemos ansiosos agitados você sabe a ansiedade é o desejo de controlar todas as coisas a ansiedade tira a nossa perspectiva e aumenta o nosso foco a gente fica focado somente naquele problema talvez você já tenha experimentado conversar ou conviver com alguém ansioso ou você mesmo experimente ansiedade e a ansiedade é aquela coisa que não te permite ver nada mais ao redor nem perceber nada mais do que acontece na sua vida e na vida das outras pessoas e de tornar aquela situação que lhe deixa ansioso a coisa maior que existe na sua vida mas lembrar da providência de Deus ajuda-nos a aliviar esta ansiedade este desejo de controlar todas as coisas porque Deus é soberano em cada instante da sua vida e eu creio que cada um de vocês por exemplo que aqui está aqui está porque Deus quis que estivesse e aqueles que aqui não estão não estão aqui porque não estava na vontade de Deus que estivessem aqui agora porque Deus controla todas as coisas nós não vivemos em um mundo de caos e desordem nós não estamos como disse o cantor sentados em uma cadeira com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar nem somos protegidos pelo acaso como disse outra música nós nossas vidas estão todas debaixo todas debaixo da soberania e do controle absoluto de Deus nós não estamos sujeitos a eventos randômicos nós podemos ser tentados a pensar assim diante do sofrimento como disse da ansiedade da morte das coisas difíceis e daquelas situações da vida para as quais a gente não consegue encontrar a explicação como aconteceu com Jó doenças tragédias perdas lutos fracassos derrotas nós vivemos essas coisas porque ainda não estamos no Éden estamos do lado de fora do Éden o nosso lado da terra ainda produz cardos e abrolhos nós estamos do lado errado da eternidade ainda porque este mundo está amaldiçoado pela queda e pelo pecado nós vivemos ainda os efeitos da maldição que sobreveio sobre a humanidade por causa do pecado e portanto nós passaremos por aflições e lutas Jesus mesmo passou por aflições e disse que nós passaremos por aflições nós podemos ter confiança em Deus tem de bom ânimo Jesus disse eu venci o mundo diante das das grandes tragédias que às vezes a gente experimenta talvez sejamos até tentados a pensar como os deístas que dizem que Deus fez deste mundo como que um relógio deu corda nele e deixou funcionando e foi embora mas não é assim até o mal atentem para isso até o mal está debaixo do domínio e da soberania de Deus isso dá sentido para o nosso sofrimento para as nossas lutas que todas as coisas até a luta mais dura que você enfrenta até o sofrimento mais agudo que você já tenha passado ou que você tenha visto alguém passar estão debaixo da soberania de Deus estão debaixo do governo santo bom e reto de Deus mesmo que a gente não entenda e que bom que estas coisas estão debaixo do governo de Deus porque se não tivessem a nossa vida não faria sentido nenhum se não tivessem nós seríamos os mais miseráveis dos homens sabe meus irmãos nas fases duras e difíceis da vida quando até parece que Deus não está ouvindo as orações da gente e nem responde as nossas orações quando parece que Deus está escondido quando parece que Ele está distante e longe nós podemos lembrar deste salmo nós podemos lembrar deste salmo que nos conta cada detalhe da vida cada detalhe da criação cada detalhe dos animais e de como Deus controla até mesmo a rotina deles quando nós somos assaltados por incredulidade e acreditem em mim a incredulidade assalta até mesmo o coração do crente mais fiel do crente mais maduro olha só o que Calvino diz sobre isso ele diz que a incredulidade é em todos os homens que são crentes sempre misturada com um pouquinho de fé assim aquele que de verdade lutando com a fraqueza pessoal nas suas ansiedades insiste com a fé já é um grande vencedor aliás não me esqueço ele diz do que disse antes que a lembrança e a experiência das nossas lutas renovam-se constantemente e fortalecem a nossa fé então meus amigos meus irmãos queridos este Salmo 104 ele está aqui para nos lembrar que tudo em nossa vida atente para isso este Salmo está aqui para nos lembrar que todas as coisas todas as circunstâncias das nossas vidas todas as lágrimas que já vertemos que todos os momentos difíceis e até felizes pelos quais passamos que todas as coisas de nossa vida são controladas por Deus estão debaixo da soberania de Deus estão debaixo do cuidado de Deus até o sol ele criou para controlar o dia e é isso que leva os leões para as tocas é o sol que ajuda o homem a trabalhar no campo é Deus quem faz crescer a relva é Deus quem produz o fruto é Deus quem produz o azeite isso nos ajuda a controlar essa sanha de ter tudo sob o nosso domínio porque a nossa vida o nosso destino está nas mãos de Deus de Deus do Deus criador do Deus imutável do Deus eterno do Deus que é todo sábio do Deus que é amor que nos ama e que cuida das nossas vidas por isso por isso que Paulo pode dizer sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito e ele ainda diz que se Deus é por nós se Deus é por nós quem será contra nós quem nos separará do amor de Cristo disse Paulo será tribulação angústia fome perseguição espada nudez perigo em todas estas coisas porém ele diz eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou e saber dessas coisas saber dessas coisas saber que Deus é o criador saber que Deus é eterno saber que Deus é imutável saber que Deus é o sustentador da vida por sua providência saber destas coisas levou o salmista a cantar a orar o resultado desse conhecimento de Deus desse conhecimento que ele aprendeu na sua comunidade de fé sobre quem Deus é o conhecimento que ele aprendeu pela experiência que ele teve com a bondade e a graça de Deus levou o salmista a adorar e é por isso então que nós lemos neste salmo um salmista que derrama o seu coração diante de Deus e é assim que ele começa o salmo e também assim que ele termina ele diz bendize bendize a minha alma ao Senhor Senhor Deus meu como tu és magnificente e sobrevestido de glória e majestade e ele concluirá dizendo bendize a minha alma ao Senhor aleluia você vê note bem o salmista o crente que ora essas palavras do salmo 104 ele está em estado de bênção ele está em estado de admiração ele revela esses sentimentos que tem nessas palavras iniciais da sua oração e ele se encontra então maravilhado extasiado pela beleza de Deus a sua alma está neste estado de plenitude e alegria e ele então precisa prorromper em glória em doxologia e dizer coisas bonitas dizer coisas bonitas sobre Deus dizer coisas belas sobre Deus ele está num estado de espírito tal que ele derrama a sua alma diante de Deus e é então como se o salmista colocasse a sua vida inteira em perspectiva ele olha para trás para a sua história lembra das coisas que ele ouviu de seus pais quando ainda criança lembra daqueles objetos do templo ou do tabernáculo ele se lembra da santidade de Deus do chequená de Deus que se manifesta sobre a arca no dia da expiação no santo dos santos ele se lembra desses símbolos e sinais que apontam para a grandeza de Deus e para o cuidado que Deus tem para com o seu povo ele lembra dessas coisas todas ele se lembra da lei de Deus ele se lembra das palavras dos profetas ele se lembra das ministrações dos levitas ele se lembra da relação pessoal íntima verdadeira e transformadora que ele teve com Deus por meio destas coisas do sacrifício ele se lembra ele se lembra do sangue derramado dos animais que apontava para um sangue superior de um messias que viria salvar os homens ele se lembra que por meio do sacrifício Deus mesmo toma a iniciativa de se aproximar do homem em pecado e busca o homem trazendo para bem perto de si ele olha para a criação ele olha para todo o universo ele observa atentamente os animais como essa borboleta que voa aqui perto de mim ele observa o sol que se levanta a lua que se coloca ali naquele lugar à noite ele olha para todas essas coisas e a conclusão dele é a seguinte Deus tu és magnificente Deus a minha alma te bendiz ele diz Deus tu és o meu Deus e ele termina dizendo isso também que ele vai meditar nas coisas de Deus você costuma meditar nas coisas de Deus que é refletir na obra da criação na obra da salvação na obra da providência é isso que o salmista está fazendo ele conclui o salmo dizendo que ele vai meditar nessas coisas e porque ele medita nas coisas de Deus e que ele aprendeu sobre Deus ele pode então fazer esta oração e então ele termina dizendo eu cantarei cantarei ao Senhor enquanto eu viver ele está dizendo que todos os dias de sua vida que em toda sua trajetória faça chuva ou faça sol sejam as coisas boas ou más eu cantarei ao Senhor ele diz cantarei enquanto viver cantarei louvores ao meu Deus ao Deus da minha vida e ele diz bendize a minha alma ao Senhor você já se percebeu assim nesse estado de admiração de tamanha gratidão que fez com que você se sentisse pleno feliz completamente bem-aventurado abençoado quando foi que você sentiu a sua alma neste estado de plenitude de confiança e certeza de vigor e de força quando foi que você viveu isso qual foi a última vez que você contemplou a face de Deus que você viu Deus na sua revelação que você ouviu Deus na sua palavra e você tirou de lá do fundo de sua alma uma expressão de bênção que diz bendito seja Deus qual foi a última vez que você teve esta experiência como a do salmista de estar face a face diante de Deus a ponto de como o salmista você poder dizer louvado seja o Senhor louvado seja Jeová a minha alma o louva e eu o bendigo que você pudesse dizer o Senhor Deus meu tu és magnificente e eu cantarei louvores ao Senhor meus irmãos irmãs você que está aqui passando calor comigo nessa manhã gloriosa você é convidado pelo salmista você é convidado pelo orante a expressar esse mesmo tipo de adoração a Deus você vai fazê-lo você deseja expressar esta adoração ao Senhor você pode dizer Deus é meu Deus e Ele é o ser todo magnificente e esplendoroso amém nós somos convidados nós somos convidados nós somos convidados pelo salmista a nos juntarmos ao canto dEle a conhecer e amar a Deus a ponto de nossa alma se ver assim encantada plena satisfeita com Deus a ponto de que nós sejamos impelidos levados como o salmista a cantar louvores por toda a nossa vida e se você que está aqui não conhece Deus que não fez esta confissão como salmista que você ainda não foi capaz de dizer Deus é o meu Deus como Ele disse então você tem neste salmo um convite um convite para conhecer a Deus e Deus só pode ser conhecido em Cristo Jesus é Jesus que nos dá acesso ao Pai é por meio dEle que nós temos um conhecimento íntimo do Deus Pai do Deus vivo então receba o amor de Cristo do Senhor que governa os céus e a terra sabe porquê? porque talvez o salmista ainda não tivesse muita clareza disso mas nós temos este Deus todo poderoso que o salmista adora para o qual Ele ora é Cristo o que diz o texto de João capítulo 1 versos 1 a 3 no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por meio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez quando Ele quando Ele adora o Deus Criador Ele está adorando Deus Pai Deus Filho e Deus Espírito Santo em Hebreus capítulo 1 verso 3 nós lemos que Cristo é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus e Ele sustenta Jesus é mesmo o ser providente que sustenta a terra sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder depois de ter feito a purificação dos pecados assentou-se à direita da majestade nas alturas em Colossenses nós lemos que Cristo é a imagem do Deus invisível capítulo 1 versos 15 a 17 o primogênito de toda a criação pois nele Cristo foram criadas todas as coisas dos céus e na terra visíveis e invisíveis sejam tronos sejam soberanias sejam principados quer potestades tudo foi criado por meio dele ele é antes de todas as coisas nele tudo subsiste se você já conhece a Deus então você é convidado a cantar com alegria se você não conhece a Deus você é convidado a conhecê-lo através de Cristo é convidado a bem dizer a Deus com toda a sua alma é convidado a depositar todas as suas ansiedades os seus medos as suas frustrações as suas tristezas nos pés do Senhor providente magnificente sobrevestido de glória de se encantar com sua grandeza você é convidado a trazer toda a sua alegria todo o seu senso de plenitude todas as suas grandes realizações e colocá-la como ações de graça e tributo de louvor a Deus você é convidado a se lembrar que toda a vida é controlada por Deus e que um dia Deus mesmo em Cristo Jesus voltará a esta terra colocará fim a toda contradição toda a dor e sofrimento e pecado e nós habitaremos com ele para todos sempre esta mensagem foi gravada durante o evento da consciência cristã e faz parte de uma série de outras mensagens que estão disponíveis no BLESS uma plataforma de estudos bíblicos focada em te auxiliar na sua jornada de fé acesse o link que está na descrição e saiba mais e saiba mais